Esse é o quarteto do Havaian E aí, cadê o gritinho das solteiras? É só bater na palma da mão, que fecha com a furacão Esse é o quarteto do Havaian Cadê o gritinho das solteiras? Todo mundo que fecha com a furacão 2000 Vai tremendo uma mãozinha Esses caras são reis da dança Vai, vai Esses caras são reis da dança E o de Tão Tão, como o Dioguim Então vai 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 A mão acompanha o ombro Pra quem não confia em Jesus Cristo Só Jesus Cristo é a salvação, valeu? Vem E o pé se bate no chão A mão acompanha o ombro E o pé se bate no chão Só não pode simbolar No teste da cordeira A mão acompanha o ombro E o pé se bate no chão Diretamente na furacão 2000 Que isso, neguinho Meu corpo tá balançando Então pra lá, pra cá Pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Pra cá, pra cá Vai Pira e bolou Que isso? Pra lá e pra cá, pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá É moleque, é moleque Pra lá e pra cá Vai, vai pra lá e pra cá Pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Mais uma vez Você bate o pé Você bate a mão Fecha o ombro E vai que vai no chão No tamborzinho No tamborzão No teste da coordenação Você bate o pé Bate a mão Fecha o ombro E vai no chão No tamborzinho No tamborzão Na coordenação do moleque Havaiano Esse é o DVD O top furacão Moleque havaiano Com Jesus no coração O ritmo é assim Fala devagarinho As solteiras que gostou Abre a banca E dá um gritinho A mão acompanha o ombro E o pezinho bate no chão Só não pode simbolar No teste da coordenação A mão acompanha o ombro E o pezinho bate no chão Só não pode simbolar No DVD Top furacão É isso, neguinho Meu corpo tá balançando Sozinho Pra lá, pra cá Pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Virem bolo Vai que vai Pra lá e pra cá, pra lá Vai pra lá, pra cá Pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Ô moleque, ô moleque Pra lá e pra cá, pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Pra cá, pra cá, pra lá Pra cá Você bate o pé, você bate a mão Fecha o ombro e vai que vai no chão No tamborzinho, no tamborzão No teste da coordenação Você bate o pé, você bate a mão O ombro e vai que vai no chão No tamborzinho, no tamborzão Na coordenação, mulher que é baiano Assim ó Assim ó Assim ó Cadê o gritinho das solteiras? Quem gostou, faz barulho aí